Oi gente eu vi na internet ontem deixa eu pegar eu acho que é assim que funciona para pegar o carro um carro parece que o carro é bloqueado cara é aqui ó trocar de carro eu vi o cara fazendo isso com Aston Martin eu vi o cara fazendo isso com esse carro aqui ó esse carro aqui Aston Martin Vantage quer ver vamos ver se vai dar certo agora eu vou aqui ó quer ver centro criativo eu entre aqui em design e pintura aqui eu aperto o botão de buscar e eu vou aqui em criador e olha só eu coloco esse nome aqui clico aqui para confirmar mando buscar novamente olha o carro aqui gente olha esse carro aqui ó mando aí vai mandar eu ir lá para o festival vamos lá olha aí gente o carro esquisito mano e eu lembro que não fosse a motor Sport 4 tinha uns carros assim cara ó não dá para ver nada dentro do carro mano que viagem vamos aí eu tenho que comprar o design para sair com ele olha aí gente ele não abre o motor está dizendo que ali que abriu né mas não dá para ver nada a porta abre não e vai ó ó que isso cara gente meu Deus mano olha isso aqui velho pelo amor de Deus cara gente olha lá cara que bizarro cara olha a grade lá na frente tal mano que que isso é a sombra aqui né ou é a sombra ou o carro tá vazando óleo né pô eu não sabia tinha como entrar dentro desse bicho não é e aqui atrás vamos ver que ó aqui abrem abriu abriu e aí ó ó ó ó ó ó ó ó e olha aí véi é o carro do cyberpunk e que isso velho que bug é esse cara no força motor Sport 4 tem uns bicho esquisito desse que escondido gente e já teve cara até correndo modo online com isso aqui eu acho que aqui no Horizon não dá para levar não vamos ver o motor desse bicho aqui deixa eu ver que tem aqui de bom vamos deixar na classe S1 V8 V10 tem um V10 aqui em botar o V10 aqui tração biturbo S1 biturbo vamos ver que que dá para fazer aqui pneuzão de corrida ele não dá uma manobra legal não hein já tô vendo que que dá essa roda aí esquisito deixei então vai foi o aro dela aumenta viagem é essa cara deixei de jeito que tá aí né ué gente é o carro do Forza e é dos acho que é dos desenvolvedores cara esse carro aqui tá muito estranho esse carro aqui tá muito estranho então a roda dele é é esquisita demais essa roda aqui mano que diabo de roda feia é essa meu Deus do céu será qual que é a finalidade desse carro meu Deus bicho é brabo tem um evento aqui macho que não dá para entrar né com esse carro não mano mano olha esse carro será que consigo entrar com esse carro nesse evento aqui dá não não deixa eu entrar com ele ao nome dele ali ao só play ground no car é o ano dele é 2000 né não tem como entrar na corrida com ele ali não vamos ver que a velocidade desse carro aqui vamos ver espera aí que ele tá pedindo mais deixa eu ver aqui ah tá e botar até aqui dá quanto aqui quatrocentos e vinte e sete e aí e aí e aí e até que ele tem muita final não quatorzecentos e vinte Mas ele vira bem, cara Alguém, alguma coisa no Forza Tom aí com esse carro Mano, o que que é isso, gente? Olha a roda dele, ele desaparece Que viagem é essa? Fala, Fernando, beleza? Uma roda fantasma, deixa eu ver aqui Ai, a roda aparece na hora de tirar a foto Igual aí eu vou tomar um ban, né? Da Playground Deixa eu botar esse carro na S1 ali, peraí Olha lá o nome dele lá, Playground New Car Pô, eu lembro que no Forza... Deixa eu botar ele na S1 aqui Deixa eu botar ele na S1 aqui, peraí, Zé Tonagem? Ah, vou ver Peraí, peraí que eu vou ver E o V8 dele, não é bom não? Tem um V8 aqui, cara Deixa eu pôr esse V8 aqui Ó, tem setup pra ele, cara Ó, os caras fazendo setup pro carro Tem de drift, tem de tudo aqui, cara Meu, os caras é loucura mesmo Os caras... tem design pra ele? Vamos ver aqui se tem design pra ele Ó, tem uns design aqui pra ele Diferenciado e tal Agora você pode escolher o modelo de roda aqui, né? A pintura da roda aqui... Ah, esse aqui é os caras Que fazem pra galera baixar, mano Ah, se dá pra mudar a roda? Dá Ah, a roda muda Mudei a tonagem Agora ele tá mais estiloso, né? Ó, tem uma parecida com a dele Vou botar essa roda aqui, ó Vou botar essa roda Ah, o carro muda de cor? O carro não muda de cor, mano Que bizarro, cara Será que esse carro entrou no online? Será que ele entrou no online, mano? Deixa eu ver E se eu tomar ban? Bora ver Ó Ó, achou, hein? Ai, ai, gente E o Banhead, quer ver? E o Banhead Ah, não tem como pegar ele, não Ele não aparece pra me pegar No Forza Motorsport 4 Não tem como, velho Lá no Forza Motorsport 4 Antigamente um monte de cara com esses carros Com esse tipo de carro aqui, velho Que carro estranho, velho Ele é todo foscão Não dá pra ver nada Olha lá O pneu entrou lá na negócio É o tal do Nuka Nuka Carro pelado Vamos lá, deixa eu ver Aí amanhã eu tomo a ban Tem que fazer a sonagem Tudo de novo É o V10 Nada mais Mas pediu mais aqui, hein Pediu mais O bichão é louco, gente Vou mostrar pra galera amanhã No canal Porque se eu tomar ban Se eu tomar ban A galera vai tomar ban também, não é? Aí eu não vou tomar ban sozinho Quero botar a roda original dele Tirar uma foto dele com a roda original Ué, ele não tem som, não? Ué, ele não tem som, não? Ah Gente Ah, mano Eu queria levar ele pro modo online Mas como não tem como, né? Eu acho que é mais um carro É, base do jogo, né? Pra fazer alguma coisa Algum experimento, né? E os caras sempre Acham um jeito de bugar o jogo, né? Ei, essa galerinha Eu vou te falar Eu vou te falar